Fala galera, bem-vindos ao Mundo Natal de Bota com mais um vídeo pra vocês no canal de Uncharted 4 Vamos seguir a nossa história aqui e ver Meu Deus Vamos lá rapaziada Minim, nossa Pedaço de Miedo Nunca saldrás de aqui Eles são sádicos Estava fazendo um favor pro mundo, né? Aqui Vai precisar disso Lembra-nos Meu amigo Mio amigo Mio amigo Escutá-los. Siga mais corrente. Vamos! Ei, não se protege. Deja-nos passar. Onde está? Onde está funcionando? Meu amigo. Estamos em posição. Estão listos? Sim. Busquem onde correr. Segura, vá para trás de alguma coisa. Quê? Por quê? Só obedece. Meu amigo. Está tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Senhora casa, estamos bem. E este gringo? Vamos. 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 Vamos subir. Vamos. 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 Inclusive. Eu não consegui fugir rapazada. Eu não consegui fugir. água aqui, chego, bebe ah não, muito bem muito bem pra falar a verdade aqui, você está desidratado vai, bebe valeu qual o próximo passo de sandbrake nosso próximo passo vou tomar um banho dormir numa cama de verdade sei, talvez encontrar uma mulher pra esquentar a cama encontrar o meu irmão parece ser um ótimo começo é, é assim bom quanto tempo deve levar pra recuperar o tesouro do Avery ah não sei, eu vou voltar pros States retomar a busca quanto tempo difícil dizer antes de começar disse que sabia onde estava sim, é eu sei, ok, mas é escuta, o Avery não deixou um mapa com um X marcando o local mas se eu eu tenho a pista certa ah, ok só, só, só pera um pouco pera, pera, pera ei calma aí e rapaz gosto de você mais importante eu confiei em você é por isso que você está aqui eu vou conseguir, ok só preciso de um tempo dá-me um cutinho olha o problema é que eu estou começando a ter minhas dúvidas Hector me escuta eu vou achar eu juro quanto tempo seis meses preguiça é foda a pessoa sempre pede mais tempo do que precisa três meses três meses é três meses metade do tesouro acha que dá fala três meses metade do tesouro agora se você fugir ou tentar esconder o tesouro ou fizer uma burrice como chamar a polícia eu vou saber e quando você menos esperar eu vou aparecer e então você vai implorar para morrer aqui vamos agora a cidade mais próxima fica a dez quilômetros para lá seguindo o nascer do sol já faz um tempo que a gente não via o sol nascer né vamos e quando encontrar como vai ser relax quando a hora chegar eu estarei lá boa sorte a semana então vou casar me libertou e aqui estou isso é ruim não é só pegar a trilha de onde paramos que é trilha Sam não tem trilha cara depois que o Rafe e eu escapamos ele pegou a fortuna dos pais e comprou as terras ao redor da catedral de São Dimas basculhamos o lugar por semanas o tesouro de Avery não está lá isso não parou o Rafe o idiota está cavando há anos ainda não desistiu não estou surpreso não o que isso quer dizer bom eu acabei pesquisando por conta própria e aposto que o Rafe não tem isso é incrível o que dá para encontrar na internet hoje em dia é só a cruz de São Dimas ah é? porque a que encontramos estava quebrada de oca lembra? minha nossa está intacta então o Avery fez mais de uma cruz então o que estiver faltando na do Panamá deve estar dentro dessa cruz aqui então tá onde está isso? ah essa peça rara está indo a leilão daqui a três dias no Ross State Ross State? ah você conhece? ah sim como pretende conseguir um convite a um leilão do mercado negro que é fortemente vigiado? bem não precisamos necessariamente de um convite sim onde vai conseguir dinheiro para cobrir os lances mesmo que fizesse uma segunda hipoteca da casa ainda não seria o suficiente sim você vai tentar roubar não nós vamos ah não não cara escuta não posso estou fora estou fora estou fora não cara eu não faço mais esse tipo de coisa Sam além disso tem vários outros caras mais preparados para lidar com esse tipo de coisa como quem? ah não sei como nossa qualquer um o Charlie ele é meio quebra galho para essas coisas não confio no Charlie ou em qualquer outro dos seus contatos telefônicos essa é a minha vida certo? eu preciso de você nisso ah deve ter outro jeito não com o tempo que eu tenho e certamente não com o casal oi amor sou eu escuta você não vai acreditar nisso o Jameson acabou de entrar aqui com as licenças é eu sei eu sei acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia é tá foda né velho viu alguma coisa? só um bando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura e nem sinal do Sullivan bem ainda tem muito tempo parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão dá pra ver daí? só o topo dele eu queria saber o que que eles guardaram ali vamos nos concentrar na cruz do Waver ok? eu não sei não quer levar uma lembrancinha para a esposa? que meigo não complica tá? certo certo simples seria muito mais simples se fosse só nós dois certo a gente já podia estar lá dentro é não é tão fácil você já pensou no plano B Victor ele enganou umas pessoas no passado mas a gente não não enganou você eu sei que vocês nunca se deram muito bem belo eufemismo mas eu confio nele certo? ele é família não 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 olha você tem que confiar nele também tá tá bem ele não vai nos deixar namor não olha você precisa pelo menos considerar a possibilidade claro viu? confia só não vai sujar o paletó valeu beleza galera mais um vídeo vai ficar por aqui se você gostou deixe seu like seu favorito se inscreva no canal caso você não se inscreva um grande abraço é